Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre E galera, hoje eu trago para vocês agora o último dos vídeos aí de diálogos com todos os lutadores do Mortal Kombat 11 Dessa vez do nosso querido Rambo, ou a voz de Luis Fire Mota, que nós temos entrevista com ele aqui no canal Sim, cara, temos entrevista com o Rambo, tá aparecendo aqui em cima no card pra vocês Quando vocês assistirem todos esses diálogos aqui, corre lá e assiste porque essa entrevista tá ó, chuchu, beleza Mas antes de continuar, se já sabe o procedimento aí, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal E ativa o sininho para não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Acesse o nosso site camelô.net, a nossa plataforma roja de lives, cara, a nossa Twitch lá Que tem novidade chegando muito em breve pra vocês, inclusive nós faremos sorteio lá no Twitch De Mortal Kombat 11 Ultimate, cara, PS4 aí E também provavelmente a gente deve ter uma outra versão de console, não sei ainda, estamos esperando uma resposta da Warner Confiram lá, então, sem mais delongas, confiram aí todos os diálogos do Rambo Lute comigo e sai daqui num caixão Uau, você tem uma imaginação e tanto Não diga que não avisei Sua laia nasceu para me servir Se me irritar, não vai gostar do resultado Então por que gastar saliva? O que é que você quer comigo? Para saber se posso contratar seus serviços Caralho Venha para os Falcões da noite Nem ferrando que eu vou lutar por você Ou luta, ou você morre Se quiser sobreviver, recue Quanta bravada, seu terreno Não me provoque, Shao Kahn Para sobreviver à guerra, é preciso viver a guerra Por isso eu sou seu pior pesadelo encarnado Acho muito difícil Meu Deus, você é enorme Está aterrorizado, humano Estou, mas não me julgue por isso Já é hora Por que quer tanto lutar? Para ser a melhor Eu preciso matar o melhor Crônica mantém prisioneiros Você nunca libertará eles do vazio Eu não deixo ninguém para trás Nossos pretensos superiores falharam com a gente No seu caso, é exatamente o contrário Que mentira maldosa Você quer que eu faça o quê? Ajude-me a destruir o Zincuei Sem chance Eles nunca me fizeram mal Vai se juntar à nossa causa? Isso depende Está disposto a vencer? Contra a Crônica, não existe outra opção Por que está me provocando? Só estou pedindo para encarar seu passado Mas quem é você para me julgar? Você é um de nós Pelo lado do meu pai, sim Vamos ver se os espíritos vão te defender Temos mesmo que fazer isso? Para sobreviver aqui, tem que aprender o combate Sou das Forças Especiais Isso não basta? Hum, brother Somos gêmeos separados na maternidade Por que você diria uma coisa dessas? Nós dois nascemos para mostrar as desgraças do mundo Já entendeu o que eu vou fazer contigo? Até para mim isso pareceu exagerado Pelos seus atos, isso é justiça É segredo É segredo Boca de Siri O que acontece depois? Fala! Eu não posso dar spoiler E dê um motivo para não te matar Só um minutinho Vou ler meus últimos desejos Compartilhar sua história pode ser terapêutico E transformá-la em um filme renderia uma bela grana Eita, John Todo mundo ganha Sério que você nunca apareceu na frente da câmera? Não nesta vida, amigo Cacete, você é tão familiar Quer dizer que você é um herói, é? Os homens me invejam As mulheres me amam Nada neste lugar está fazendo sentido Tinha um cara como você no meu pelotão Ele devia ser um puta líder nato, né? Ele era um otário que não parava de falar Pronta para começar? Toda a arena que eu piso é minha Isso me pareceu um sim Você está me testando? Estou te encorajando a dar tudo de si Prossiga, Tenente Você parece um bom soldado Eles me fizeram um dos melhores Que tal por isso a prova? Um intercâmbio de oficiais? Meus oficiais acham que pode ser bom para mim Não estou gostando muito dessa ideia E aí? Seu pai Ele fala sério? Sério, feito a delegado em porta de baile Mas eu não levo jeito para filme de ação Você não tem cara de comandante Quer me testar? À vontade Pelo menos fala como uma Isso não é necessário, estranho Está com medo de perder? Tá legal Agora é necessário Parado Ou minha mãe atira Mas a sua mãe nem está aqui Não se preocupe Ela te encontra Nunca aprendi a atirar de arma E você ainda se considera soldado? Tá achando o que? O soldado raso Você derrotou o exército de Shao Kahn sozinho? Eu fiz o que tinha que fazer Olha você Tem um dom para demolição, cara Você também sofreu quando voltou da guerra, né? Eu tive sorte Ninguém duvidou da minha honra É, eu tive que apanhar e seguir em frente Na guerra, a gente tinha um código de honra Você cuida de mim Eu cuido de você É assim que funciona no combate? Você era soldado? Ainda sou Só visto cores diferentes As cores erradas, pelo jeito Esqueça o Troutman Eu não vou embora sem ele Lá pra casa, John Você já fez muito estrago? Tá me olhando assim por quê, hein? Você tem ainda mais sangue nas mãos do que eu Eu não fui pra lá fazer novos amigos Essa capa está no seu futuro Não visto esse uniforme, nem a pau Malemolgia não te deu nenhuma opção Foi mesmo pro inferno? Minha alma foi escravizada pelas piores trevas Que raio de lugar é esse? O que são os Shirai e Ryu exatamente? Um clã guerreiro Com laços de honra e sangue Eu respeito isso É das forças especiais? Na minha terra Não nessa aqui E que terra é essa? Você é furtivo como ninja Tá tirando comigo? Isto é uma qualidade Você é um demônio? Sou a morte encarnada Dei sorte Você espreita nas sombras Foi como sobrevivi até agora Você se daria muito bem no submundo Você deixa um rastro de morte Não me orgulho nada disso Mas deveria O ar aqui ficou gelado Porque o seu fim está próximo Nesse caso, eu vou te levar comigo Você também aprecia o combate? Eu gostaria de parar Não te darei descanso, humano Você mata humanos por esporte? Não por esporte Pela carne Isso é muito pior Você parece ser um guerreiro Tenho cicatrizes por dentro e por fora E logo terá muitas outras O que é você? Um mutante? Sou um soldado Nasci para a guerra Então somos dois Foi mal Essa não é pra mim Você vai deixar o pano terreno ser destruído? Minha guerra é outra Você foi longe demais Eu fiz o que tinha que fazer pra vencer E para isso escolheu trair os deuses ancestrais Então quem é esse Shao Kahn? Um tirano maligno Que quer nos destruir Vou te mostrar o que pode fazer com ele Está preparado para voltar ao combate contra a Kronika? A gente vai ganhar desta vez? Desta vez Depende de você Você é soldado de segunda geração? Não, de terceira Vovô foi um Redtail As da aviação? Round 1 Já vi coisas de arrepiar os cabelos Já enfrentou zumbis, John? Zumbis? Tem disso por aqui? Espera Foi das forças especiais? Sim Eu vesti a boina verde Agora isso está ficando interessante Não vi que você tem muito para me ensinar Eu aprendi o melhor do combate Pode vir Quer que me junte a você? Só os melhores podem se tornar Lin Kuei Não quero me alistar de novo Deixa eu passar Você terá que me matar antes Péssima escolha, soldado Pode provar sua identidade Eu posso, mas não vou Estou preparado Como fugiu dos meus guerreiros? Furtividade e desorientação, nada mais Você é cobra mesmo Mostra tudo o que você tem Última chance para você repensar isso Eu não perderia essa chance por nada É procurado pelas forças especiais E o que tem a ver com isso, seu trouxa? Tenho ordens para capturar você Você é um merda e vou matar você Ah, está dizendo que não podemos ser coleguinhas Estou dizendo que a sua hora chegou Soldado é tudo, bunda amólica Está na cara que você não se alistou Para que me alistar se eu posso lucrar? Não há onde se esconder Se esconder? Isso acaba agora mesmo É melhor correr, senão morre Últimas palavras Foi você quem escolheu isso, não eu Chega de papo, vamos nessa É verdade que tem super velocidade? Vou fazer picadinho de você numa fração de segundo Você não vai conseguir nem me achar Vou tirar você da jogada Vai ter que acertar a mira, soldado Vai ser bem no meio dos olhos Se eu soubesse, teria parado Você não tinha por que atacar Kitana Minhas ordens pareciam certas Já ouviu falar de mim? Dizem que você tem muita habilidade É a vantagem de ser um especialista Você precisa ter fé no Shaolin O cacete que eu vou confiar neles Eles querem apenas curar você Venha comigo antes que seja tarde Eu não preciso de resgate Estou resgatando os outros de você O exército de Shao Kahn ficará contra você Vou lutar até o último homem se for preciso Você não é invencível Você está aqui em missão? A turismo é que eu não venho Quais são suas ordens? Shao Kahn precisa recuar Ou se não, fala o que? Ele vai precisar de sacos de corpos extras Queria lutar comigo? Pra me testar contra o maior guerreiro do seu mundo Você que diz Seu chapéu É uma arma letal? Só nas minhas mãos Cão que muito ladra não morde Sério que te acha um intimidador? Quem tem juízo, sim Não devo ter nenhum, então Você desafiou o Shaolin Eles escolheram essa luta, não eu Isto não é possível Chegou a hora de enfrentar os corrompidos Se estão atrás de briga, podem vir Que tal uma amostra? Táticas de guerrilha serão inúteis aqui Sem me virar numa luta mano a mano Vejamos se é verdade Já ouvi histórias sobre suas habilidades Quer saber se são verdadeiros? Vim saber se pretende usá-las contra nós Devíamos estar juntos nessa Eu não posso aprovar suas ações Então é melhor sair do meu caminho Meu problema não é contigo Você ousou ameaçar Kotal Kahn? Já perguntou pra ele por quê? John Rambo Venha comigo Qual é meu crime? Vadia, agindo Crime de resistência à prisão O que aconteceu não te assombra? Meu código pode suprimir o estresse Que bom que tentaram aliviar a tua barra Qual é a dessas peças de robô? Meu corpo orgânico foi destruído ao cumprir meu dever Deviam ter acabado com sua dor Já enfrentou magia sanguínea antes? Não, eu diria que não Você quer provar um pouco dela? Que espécie impressionante Não tem nada aqui pra você Então adeus Meu querido Você é uma vampira? Eu sou uma maga sanguínea Não um vampira Qual é a diferença? Disseram pra passar longe de você Você tem amigos sábios Mas vou terminar a missão do mesmo jeito Você deve amar o seu trabalho O que te faz pensar que eu gosto de matar? Porque nisso você é bom pra cacete Você é bom de mira? Eu nunca erro Pelo jeito a gente vai ter um duelo de tiro Eu e você Somos muito diferentes Que papo De merda Somos dois assassinos Mas é que eu não mato Por prazer É um atirador de elite? Pergunta pra bala que vai parar na sua cabeça Vai esperando sentado Existem mais como você por aí? O enxame é composto por milhões Mais uma guerra que nunca vai acabar O que traz você aos reinos? Nunca vou dizer Vou arrancar a verdade O que você quer comigo? Dar a sua carne para a colmeia Isso é bizarro demais Você sobreviveu ao enxame? Já passei por coisa pior em lugares piores De fato, você é duro de matar Por que te enviaram aqui? Só eu posso concluir essa missão Talvez você seja mais um desses mercenários Não derrame o primeiro sangue Só importa quem derrama o último sangue Não terá Nenhum dos dois Pena que chegamos a esse ponto Não há nenhuma desonra em reguar Até parece que não Que bicho é você? O fogo que queima o sol Se tá dizendo? Você já lutou em muitas batalhas? Tantas que já perdi a conta O mesmo vale para todos os Shokan Como você nunca vi Nunca tinha visto um Shokan? Nenhuma vez na vida Não quero lutar Então não deveria ter ofendido a honra do Shokan? Não se resolve de outro jeito? O que os deuses estavam pensando quando te criaram? Eles não me criaram Trotman me criou Essa pessoa tem que ser punida Isso tá acontecendo mesmo? Sou tão real quanto você, John Isso é que é guerra civil Você é de Bowie também? Não Sou da Filadélfia Tá brincando? Você é meu gêmeo do mal? Isso E você é meu alvo de hoje Boa caçada Outro eu? Impossível Essa merda não para de piorar No futuro, as máquinas é que mandam? Toda a vida humana foi exterminada Merda! Eu vim até aqui só para lutar contigo Correto Vou exterminar o seu rabo de lata A Skynet tem forças infinitas É por isso que eu luto nas sombras Esconder-se apenas a dia é o inevitável Eu te encontrei novamente Você não desiste nunca? Minha missão é exterminar você Você espera que eu me renda? Eu espero que você me presenteie com uma luta digna Vou te dar a maior guerra que você já viu Lutar contra meu país? Ela é louca? É suicídio ignorar os comandos da minha criadora Pelo menos vou morrer com honra Dava para evitar sua guerra contra o xerife Tizel Ele derramou o primeiro sangue Não eu Sua reação foi desproporcional às ações dele Eu testemunhei todas as suas batalhas Então sabe que essa guerra só começou E eu sei como isso termina Tá fazendo uma péssima escolha Não pode me superar no combate Eu sempre faço de tudo para vencer Você tem seis mãos, certo? Oito Depois que tirar as suas Então vem pegar Seu arco deve valer uma fortuna Vale, mas não tá à venda Ele será meu humano Você não lucra com a sua profissão? Sou um soldado, não um mercenário Como você é tolo Alguém andou procurando por mim Renda-se ou então teremos que lutar Venha Eu ganho no grito Ora, ora Quanto custa dançar com você? Luto pelo país Odeio mercenários Que gracinha você é Eu não confio em você Isso será um problema, soldado? Se desconfio Mato Hora de acabar com isso Para me enfrentar Você não pode ter medo Fui treinado para ignorar o medo Evite guerras que não pode vencer Fala por experiência própria Sim Disseram que você é um monstro Quem foi? Vou arrancar as tripas Parece que tinham razão Você disse não ao meu pai Isso é porque eu não sou agressor Conquiste Ou seja conquistado Você é um homem perigoso Só quando me provocam Como queira Aqui não é o seu lugar Só vou embora depois que concluir a missão Recue Antes que seja tarde Não tente me impedir Desista e eu Prometo salvar sua alma Não tenho salvação Nunca lutei contra nada como você Você não consegue enfrentar uma deusa ancestral Mas vou morrer tentando Crônica oferece paz Em troca de que? Obediência cega? Não seja tolo Aceite a vontade dela Você é o último de uma tropa de elite E é por isso que eu vou lutar Até o fim Não acabe desse jeito Dizem que você é um deus Um semideus E protetor do plano terreno Tá explicado o porquê dessa zona Por que estamos fazendo isso? Você precisa liberar a raiva para superá-la Nunca vi isso dar certo Você parece muito com Jackson Briggs É? E por quê? Luta para proteger Não para destruir O que é isso? Arizona Minha terra natal Depois que a conquistar Vou visitá-la Não luto por deuses Você ainda nem ouviu minha oferta Nem preciso Você é um imaturo Sério? Só porque eu planejo destruir a sua terra? Você é a doença e eu sou a cura Sem guerra Eu e você não seríamos nada Ser nada Parece ser um bom negócio agora A guerra parece ter matado sua ambição E é isso aí meus amigos Vocês acabaram de assistir Todos os diálogos do Rambo Com o roster do Mortal Kombat 11 Espero que vocês tenham curtido Deixa aqui embaixo nos comentários Também com relação a referências Porque tiveram muitas referências aqui Aos filmes do Sylvester Stallone Apontem aqui embaixo Quem sabe a gente até não faz um vídeo depois Mostrando essas referências para vocês Vou ficando por aqui Um beijo Gostou? Se vocês dão uma olhada Para o vinho esquerdo e direita De cada um de vocês Até mais E fomos galera